Dois vetos totais e um veto parcial do Poder Executivo a projetos de lei foram mantidos pelos vereadores na sessão ordinária da Câmara Municipal. O prefeito Marquinhos Tradi vetou a criação do fundo e do Conselho Municipal de Segurança Pública de autoria dos vereadores André Salineiro e delegado Wellington. Eu não vou lutar para derrubar esse veto porque o prefeito se comprometeu em instituí-los até o final do ano. Isso foi um compromisso feito pelo prefeito Marquinhos Tradi e eu até falei para ele, vereador Chico, que não importa quem é o pai da criança não. O que importa é esse projeto realmente se tornar realidade, porque tão importante ele é para a nossa segurança pública. Também foi mantido o veto parcial ao projeto de lei que institui Domingo em Família na Avenida Afonso Pena em Campo Grande. O projeto na sua essência foi mantido pelo prefeito. A gente vai assinar o decreto para que a gente coloque em prática esse projeto já a partir do dia 13 de agosto, inclusive está no calendário de comemoração do aniversário de Campo Grande. O presidente da casa, professor João Rocha, negou que exista qualquer desencontro entre o Legislativo e o Executivo. A manutenção dos vetos é um exemplo de harmonia e não queda de braço. Ratificar definitivamente que aqueles que entendem e têm interesse que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Campo Grande, ou seja, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, não se entendam, não vão lograr êxito. Acabamos de dar aqui uma demonstração de harmonia, de companheirismo, entendendo que é dessa maneira que nós vamos fazer com que Campo Grande volte a crescer, volte a se desenvolver. Evidentemente que temos muitas vezes pontos de vista divergentes, mas esses pontos de vista divergentes nós resolvemos com diálogo, com entendimento, tanto aqui na casa entre os colegas vereadores e também entre a Câmara de Vereador e a Prefeitura de Campo Grande. Os vereadores com o prefeito, o presidente da casa com o prefeito. Em momento algum nós não vamos deixar de buscar a harmonia entre os poderes. Obrigado.